Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Iris, professora de História. Hoje eu vou trazer para vocês uma pequena revisão sobre a grácia antiga, a revisão para a nossa diagnose. Desde o início já vou dizer para vocês que eu não vou passar nenhuma atividade para a causa desse tema, então se faz bastante importante para uma boa diagnose que vocês prestem bastante atenção no vídeo, o vídeo está simples e qualquer dúvida, óbvio, vocês podem procurar, tá ok? Vamos lá. Grécia antiga e indo-europeus. Então, por volta de 2000 a.C., a região da Grécia antiga passou a ser habitada por vários povos. Esses povos são chamados de indo-europeus. Entre eles encontram-se os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. A Grécia, galera, ela é a base da Europa e a nossa história, ela é uma história eurocentrada. O que é isso? Uma história que se baseia nos feitos da Europa. Então, a Grécia, ela se torna uma importante fonte de estudos para reconhecer as sociedades europeias. Ok? Vamos lá. Como que eram as cidades? As cidades da Grécia, elas eram um pouquinho diferentes, porque elas são chamadas de cidades-estados. O que que eram essas cidades-estados? As cidades, elas não dependiam umas das outras. Por exemplo, em Goiânia. Temos Goiânia e temos as regiões no entorno de Goiânia. Trindade, Senado Canedo, né? Onde estão os melhores hospitais? Goiânia. Se você ficou doente em Trindade e precisa de uma especialidade, você vai para Goiânia. Se você precisa de comprar uma mercadoria diferente, você vai, mora na cidade de Senado Canedo e você compra em Goiânia. As melhores coisas estão na cidade central, aqui no caso Goiânia. Na Grécia, não era assim. Na Grécia, todas as cidades, elas eram estruturadas. Por isso que se disseram chamadas de cidades-estados. Tudo tinha dentro de uma cidade. Qual a diferença? A diferença era principalmente as diferenças religiosas, por exemplo. A cidade de Atenas era uma cidade devota a Deus Atena. Então, tinha os rituais diferenciados, por exemplo, de outras cidades. Mas, tudo o que você precisava, você encontrava dentro das cidades. As cidades eram bastante estruturadas. E o território grego, a maioria da população, ela vivia dentro dessas cidades. As principais, Atenas, Esparta, Ancenas, Corintos e tinham outras. Algumas dessas cidades, elas eram como se fossem vilas. Reuniam milhares de habitantes, mas todas eram independentes entre si. E mantinham o próprio governo, cada cidade tinha o seu próprio governo e cada cidade tinha a sua própria lei. Não dependiam, portanto, um do outro. No geral, o deslocamento dessa cidade, ele era bastante complicado, bastante difícil. Principalmente porque a Grécia, ela é uma região de montanha. Então, as pessoas costumavam crescer, viver, produzir, comercializar seus próprios alimentos e, às vezes, nunca saiam de dentro das suas cidades. A maioria dos habitantes era assim. Viviam, cresciam e morriam dentro da mesma cidade. Certo. Algo bastante importante, mesmo sendo cidades, era o espaço rural. Por quê? Porque, apesar da vida ser intensa, como uma vida urbana, a maior parte da população, ela vivia nesse espaço rural, trabalhando principalmente na agricultura e na criação dos animais. O solo da Grécia, ele não era muito propício para a prática da agricultura. Então, eles foram inovadores porque eles adequaram várias técnicas para arar a terra, para irrigar o solo. Então, os gregos, eles tinham acesso, eles tinham sucesso na hora de plantar diversos cereais, principalmente cereais, e algumas plantas frutíferas, que se tornaram muito importantes como base da alimentação. Os trabalhos nesse espaço rural eram organizados de acordo com o clima. Verão, inverno, cada época do clima era época de se fazer alguma coisa. No verão era época de plantar, no inverno era o tempo que eles deixavam para cuidar dos animais. Então, era dividido de acordo com o tempo, de acordo com o clima. De acordo com o clima era dividido, os trabalhos. Vou apresentar para vocês agora duas principais cidades da Grécia. Essas duas cidades, elas são principais, principalmente porque elas são bastante diferentes. A primeira, a Esparta, era uma região muito montanhosa, cheia de pântanos e por isso eles não tinham como fazer navegação e também não faziam comércio. Então, desde o início da história de Esparta, eles não desenvolveram essa capacidade de comercializar. E lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores o quanto o comércio era importante, principalmente por causa da diversidade cultural que se aprendia, por causa das trocas do intercâmbio. Então, os espartanos, eles não tiveram isso. Desculpa. Então, o que eles faziam? Eles se destacavam principalmente na tradição militar. E por esse motivo, eles ficaram conhecidos em todo o mundo grego na antiguidade. Porque eles desenvolveram muitas técnicas militares. O militarismo era uma característica bastante marcante de Esparta. Os homens, até completarem 60 anos, todos eles eram considerados guerreiros. E essa preocupação com as questões militares, ela teve origem principalmente nas guerras de conquista. De acordo com algumas fontes históricas, em Esparta, a educação tanto dos meninos como das meninas era bastante rígida. Então, desde pequenas, as crianças, elas passavam por um rigoroso treinamento físico. Desde os 6 anos de idade, começava esse treinamento. As crianças ficavam com as mães até os 6 anos. Com os 6 anos, elas já iam para os centros de treinamento. Os meninos, eles eram treinados para se tornar guerreiros. E as meninas, elas eram treinadas para ser mãe de filhos fortes, saudáveis. E principalmente para se defenderem. Porque os homens saiam para as batalhas, as mulheres ficavam. E as mulheres também militavam para defender esse território. Então, os meninos, eles tinham um treinamento mais militar, mais exigente. Que incluía exercícios físicos, técnicas de sobrevivência e de combate. Quando eles eram jovens, eles aprendiam a ler somente o básico. Somente o que era considerado necessário para um guerreiro. Eles não aprendiam a pensar. Eles aprendiam a obedecer. Eles tinham que obedecer leis, obedecer ordem e ter disciplina. Falavam pouco e objetivamente. Então, o casamento só era permitido depois dos 30 anos. Até os 30 anos, os homens tinham que seguir à risca a disciplina do exército de Esparta. Então, quando eles completavam 30 anos, se fossem bons guerreiros, aí eles eram permitidos com que eles se casassem. Mas, mesmo assim, eles não deixavam de servir aos militares. Se casavam, mas continuavam a servir como guerreiros. Certo? Atenas. Atenas, por outro lado, já foi uma cidade bastante diferente do que foi Esparta. Enquanto os pais, ela era treinada para desenvolver guerreiros. A cidade de Atenas, ela se tornou um importante centro de comércio. Lembra? Um comércio que é tão importante. Então, os habitantes de Atenas, eles mantinham um intenso contato comercial com várias cidades gregas. E com diferentes povos, como os egípcios, os fenícios, os babilônicos. Então, por causa disso, Atenas, ela traía pessoas para suas terras. E isso gerava um constante intercâmbio de ideias. Então, as pessoas sentavam, conversavam, discutiam. Esse ambiente de cultura, ele é considerado um dos principais motivos que favoreceu o desenvolvimento da democracia em Atenas. Então, enquanto a Esparta partia para o lado do militarismo, da disciplina, da obediência, Atenas, ela já tinha esse aspecto de ser uma cidade pensante, uma cidade que gostava de conversar e de resolver problemas, conversando e pensando sobre eles, ao invés de resolver os seus problemas de forma, com guerras, de forma militarizada. Então, eram duas cidades bastante diferentes. Inicialmente, Atenas era uma sociedade governada pelos aristocratas. Quem eram os aristocratas? Os grandes proprietários de terra. E eles se consideravam braços guerreiros, eles se consideravam melhores que as outras pessoas. E com isso, eles controlavam as melhores terras, as terras mais férteis, e se achavam melhores que as outras pessoas. Isso gera um pouco de conflitos dentro do cenário político de Atenas. Então, com o tempo, as pessoas, elas começaram a ver algumas desigualdades sociais. E fizeram aí, no final do século, mais ou menos no século VI, as camadas mais pobres da sociedade, elas se revoltaram e começaram a exigir mudanças. Então, alguns pequenos proprietários começaram a participar de algumas guerras para conseguir maior projeção social. E com isso, começou uma revolução na cidade de Atenas. Porque Atenas, como eu falei, era um povo que pensava. E essas desigualdades sociais começaram a ser vistas e os pequenos proprietários começaram a se organizar. E deu certo. Conquistaram algumas mudanças e algumas melhorias para as suas classes. Então, só para vocês lembrarem. A civilização grega, ela se formou a partir do encontro de povos de origem indo-europeia. A sociedade espartana, ela era bastante militarizada. A democracia, ela foi criada em Atenas. Porque as pessoas começavam a pensar seu lugar social. Apenas uma pequena parcela da população tinha participação política. O que depois foi mudado. E, sob a liderança de Alexandre, os mocedanos formaram um vasto império com grande diversidade cultural. Alexandre, ele conquistou várias cidades. E se tornou um grande imperador. Certo? Então, é isso galera. Conteúdo da Diagnose. Capítulo 10. Os gregos antigos. E como eu falei para vocês, não tem atividade para casa. Olha esse vídeo. Qualquer dúvida, podem me procurar. Tá ok? Se precisar, assistam o vídeo novamente. Anote suas dúvidas. E a nossa Diagnose vai dar certo. Eu vou estar presente na Diagnose. Podem contar comigo. E boa sorte para vocês. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.